Robson ainda guarda o capacete do primo Tiago Oliveira, vítima fatal da violência do trânsito. Esse acidente foi causado pelos três motores imprudentes. O senhor que fechou, essa mulher que esbarrou nele, falou que juntou os dois e bateu nele, e um outro aparatique, que não tem, ninguém sabe. Aí eles bateram, meu primo, fecharam meu primo, derrubaram ele, e lá ele ficou desacordado. Assim como Tiago, grande parte dos acidentes em Goiás envolve motociclistas, homens e jovens, com menos de 30 anos. Um ferido e um morto a cada 18 minutos. O Brasil não cumpre metas de redução de acidentes de trânsito. No país ainda são mais de 33 mil pessoas que morrem por ano em acidentes de trânsito. A meta da ONU, Organização das Nações Unidas, é reduzir pela metade o número de mortes até 2028. Os números preocupam as autoridades. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, nos primeiros quatro meses de 2023, foram registrados 32.781 acidentes, uma média superior a 8 mil acidentes por mês. Goiânia registra 35% desse total. 40% dos acidentes no país envolvem bebida e direção. As outras principais causas são excesso de velocidade, desrespeito às regras de trânsito, uso do celular, ultrapassagem perigosa, falta do uso do cinto de segurança. Quem se envolve em um acidente com morte no trânsito pode responder pelo crime de homicídio culposo. Em se tratando de homicídio, a pena é de até quatro anos de prisão. E se houver envolvimento de bebida alcoólica ou drogas no que toca ao motorista, essa pena pode chegar até oito anos de prisão. Além da perda do direito de dirigir veículo automotor. Um caso recente da violência de trânsito em Goiânia com desfecho grave foi o acidente de carro na Avenida Goiás Norte. Três dos cinco jovens que estavam no carro morreram no local. Eles vinham de uma festa de madrugada. O carro, que estava em alta velocidade, perdeu o controle. A gente vislumbra que o motorista goiano, o motorista goianiense, de certa forma, ainda é muito mal educado quando está atrás de um volante. Então, nós estamos investindo, o governo do estado de Goiás está investindo cada vez mais em ações educativas para tentar conscientizar esse motorista para que ele respeite as veias de trânsito e assim preserve a sua vida, bem como a vida dos demais usuários das vias. O que as estatísticas não mostram é que as vítimas da violência no trânsito não são apenas os mortos e feridos, mas também a família que ficou. Ele que trabalhava para cuidar todo mundo. Eu não sei como é que ele está vivendo, porque ainda a família ajuda, né? Agora comecinho, mas agora daqui mais para frente eu não sei o que vai virar não, porque ele que era o provedor da casa, ele que cuidava de tudo.